O que eu faço agora? Eu vou começar finalmente a organizar minhas coisas, né? Vou começar finalmente a pegar as coisas que eu tenho pra fazer hoje. Hum! Meu Deus, que delícia! Bom dia! Gente, nem é cedo. Foram umas 10 horas da manhã, mas eu fui de um super tarde ontem. Estou assistindo uma série nova que tem na Netflix e acordei destruída. Eu queria muito acordar mais cedo e tal, pra fazer meu dia render. Mas estamos vendo que não é o caso, não é mesmo? Tô acordando agora 10 horas da manhã e tá um frio. Ainda fiquei nessa preguiça ainda do frio. Tá fazendo um creminho aqui pro rosto não trincar no frio, embora eu vou ficar dentro de casa. Mas, passei aqui o creminho pra dar uma hidratada nele, né? Eu vou, acho que vou fazer alguma coisa na minha cara, uma maquiagenzinha. Nem vou sair de casa. Mas, você pode dar um up, porque eu quero ver se eu gravo algumas coisas hoje pra ser de sucesso, porque eu preciso voltar a movimentar minhas redes. E aí, eu queria gravar. E se eu tô maquiada, eu já estou um passo à frente pra gravar, né? E eu, gente, tô começando uma nova rotina na minha vida. Eu tô me recuperando, na verdade, de uma gripe. Tô me recuperando de uma gripe que eu peguei. E eu saí do trabalho que eu tava, porque eu quero ficar só com os meus trabalhos. Depois eu vou falar mais sobre isso. No outro vídeo que eu quero fazer, mostrando essa minha nova rotina. Mas aí, eu tô agora aqui, pode ver até que eu tô fã ainda. Não melhorei 100%. Eu não tenho nada específico, assim, tipo, ah, é um super evento, alguma coisa assim, hoje. Queria estar indo para o show da Demi Lovato, que é hoje? Queria. Mas não tô no pique pra show, não. Não tenho mais idade pra isso. Inclusive, estou me recuperando do último show que eu fui, que eu peguei essa gripe lá. Então, eu não tenho mais idade. E, então, eu não tenho nada específico pra mostrar, mas eu vou levar vocês pra minha rotina. Que agora, aqui em casa, eu consigo mostrar melhor, eu consigo mostrar os meus trabalhos. Que, inclusive, hoje é a última semana do mês. Então, eu tenho bastante coisa pra fazer quando é a última semana do mês. Que a gente comece os preparativos para o mês seguinte. E, dessa vez, eu não só vou fazer os meus, como eu também vou preparar os dos outros. Então, eu vou fazer os meus conteúdos e também os conteúdos dos clientes. Porque eu quero voltar a postar avidamente e tal. E vamos usar isso pra vocês. Então, eu vou fazer os meus conteúdos. Então, eu vou fazer os meus conteúdos. Se vocês trabalham com criação de conteúdo, ou se vocês criam conteúdo, ou se vocês trabalham com marketing digital, essas coisas. E vocês têm que mandar o mapa de post, né? As criações dos conteúdos para os clientes. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e talvez seja uma ideia que você faça diferente e tal. E você pode se achar melhor e adaptar pra esse modelo. Esse foi o jeito que eu fiz, que eu achei que mais funciona. É um jeito, assim, que eu olho e falo. Cara, isso fica bom pra eu fazer, pra eu visualizar, pro cliente visualizar. Pra editar também fica muito fácil. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vocês já tiveram um... O vizinho. O vizinho tá tentando esquentar o carro. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu uso o Canva mesmo. Eu não sou muito boa em criação de arte, essas coisas. Então, tudo eu acho o Canva muito prático pro que eu preciso. E também, pra atender a necessidade dos meus clientes, o Canva dá super certo. Então, eu vou mostrar pra vocês porque eu faço tudo no Canva. Ó, gente. Eu crio uma apresentaçãozinha assim. Você pode procurar por apresentação no Canva. E você vai editar, né? Esse daqui foi o modelinho que eu usei, tá vendo? Mas vão aparecer vários outros. Por usual, você pesquisa como apresentação. E aí, vão surgir todas essas opções aqui. E aí, você... Eu peguei ela do zero, né? Na verdade, essa apresentaçãozinha aqui. Criei. Mas, pelo formato, assim, eu acho bem legal. Tipo, um PowerPoint mesmo, né? E aí, aqui tem a identidade da minha cliente. E aqui, gente, eu coloco a legenda. Que vai ser. Quando que vai sair o post. E aqui, eu coloco a arte já. Aqui já fica toda a imagem que eu crio. Ou a foto que eu vou colocar. E essas coisas. Depois de estar tudo pronto. Eu baixo em PDF. Subo no link do Drive, né? E mando pro cliente. E aí, quando você sobe no link do Drive, gente. Lá fica a opçãozinha. O cliente consegue comentar o que ele quer alterar. O cliente consegue destacar. Tipo, assim, eu quero que tire isso. Eu quero que troque isso. Em forma de comentário. Então, fica muito mais fácil, também, as minhas alterações. Porque aí, eu entro lá e eu vejo o comentário do meu cliente. E eu vejo sinalizado exatamente o que ele quer trocar. Então, o cliente não precisa retornar pra mim por mensagem e fazer uma lista. Então, eu não uso Trello. Eu não uso mensagem por WhatsApp. A gente conversa. Mas não sobre alterações. Porque sempre vai passar uma ou outra alteração. Se você coloca muitas opções de conversa com o seu cliente. Eles só entram no link. Eles vêm lá. Eles comentam. Ó, eu quero que tire isso daqui. Eu deixo isso daqui. Ou tá ok. Pra você, que talvez trabalhe com isso. Ou até pra você mesmo se organizar. Você quer criar conteúdos e essas coisas. Faz assim. Monta um PPTzinho. E aí, depois, você já agenda. E o que dá pra agendar já vai entrando automaticamente. Inclusive, você consegue fazer os agendamentos dos seus posts, né? Através tanto do Canva, que agora tem essa função. Ou através da própria plataforma do Facebook. Bom dia, colegas. Sendo aqui admirada. Que cara é essa, filha? Tá me lembrando um chauzinho, meu Deus. Tô aqui sendo admirada pelo Zequinha. E já é outro dia, gente. Bem-vindo de volta. Esqueci de gravar ontem pra vocês. Eu falei que eu esqueço de gravar. Mas eu fiquei, gente, trabalhando até umas 10 horas da noite. Quis colocar tudo em ordem. Depois eu ainda estudei. Então eu não levantei lá do escritório. E aí, depois que eu terminei de trabalhar, eu tomei um banho. Lavei meu cabelo. E já deitei pra dormir, porque eu tava bem cansada. E agora são... Ai, não sei que horas são. Tem um lugar marcando a hora aqui. Mas é meio de pouquinho, porque eu já até acabei de almoçar. E aí eu lembrei de vocês. E então eu vou continuar gravando aqui pra vocês. Eu ia pegar meu livro pra ler e não peguei, gente. Simplesmente não peguei. Eu não tinha condições. E hoje eu também tô um pouquinho corrida. Mas eu vou tentar dar uma volta com os cachorros agora. Aproveitar que tá um tempinho mais gostoso. E aproveitar pra a comida baixar, que eu acabei de comer. E aí eu vou dar uma volta com os cachorros. E vou depois adiantar o que eu tenho pra fazer. E depois eu vou tentar ler um pouquinho. E depois eu vou tentar ler um pouquinho mais gostoso. Acabei de voltar aqui do mercado. Deu vontade de comer um docinho. E aí eu fui correndo lá pra dar um docinho. E a mercadinha aqui perto de casa. Toda descabelada. Ai, não apertei o meu lá. Toda descabelada. Cheguei aqui. Fazer algum docinho pra comer agora, tá? E ficar aparecendo dois clientes, assim. Que eu vou ter que dar uma reunião e desenvolver alguns projetos. Então eu preciso de um doce. E pro doce, eu tô com vontade de comer banana. Não tinha aqui em casa e eu comprei. Banana. E... Chocolate. Eu tô com muita vontade de comer banana com chocolate branco. Eu nem gosto muito de banana. Banana. Mas eu comi esses dias uma esfirra de banana com chocolate branco. E eu nem gosto de banana quente. Ainda mais quente. Mas eu adorei. E aí me deu vontade de comer. Óbvio que não será a mesma coisa. Porque, sei lá, sei lá. Parecia meio gratinado. Não sei. Ficava tão bom. E aí eu também comprei ovos. Que eu estava precisando. E eu gosto muito de comer com... Crapioca e essas coisas. E aí eu comprei. Mas foi só isso. Foi só uma passadinha rapidinha mesmo. Vou fazer aqui o meu docinho. Nem sei como que eu vou fazer ainda. Não sei se eu faço... Um... Uma... Como que é o nome? Capioca. Ou se eu... Só derreto o chocolate e ponho a banana em cima. Ou se eu faço uma panquequinha. Não sei ainda. Vou pensar. Decidi que vou fazer uma panqueca. Eu... Nem sei. Nunca fiz panqueca doce. Mas eu vou fazer. Peguei aqui na internet. É a mesma coisa. Em vez de pôr... Tchau, você põe açúcar. Quem diria, não é mesmo? É assim que se faz uma panqueca doce. Achei que eu não ia precisar... Untar a frigideira, mas... Precisava, gente. Olha, grudou certinho no fundo da frigideira. O que eu faço agora? É sobre isso. Agora nem essa frigideira eu vou poder usar. Vou ter que pegar outra. Mas a outra é menorzinha. Ah, gente. É, seguimores. Acho que tá rolando, hein? O que é isso aqui? Sei lá o que é isso. Mas, ó. Deu certo a massa. Não ficou bonita, mas deu certo. Aí eu amassei umas bananas. E agora eu vou colocar o chocolate aqui em cima. E eu acho que eu vou pôr, tipo, uns 30 segundinhos no micro-ondas rapidinho. Não, gente. Fala sério. Olha isso. Aqui, ó. O chocolate. As bananinhas. A canela. Eu vou provar isso daqui. Mas, assim... Certeza que tá divino. Meu Deus, que delícia. Façam. Façam isso na casa de vocês. Nossa. Só tá quente. Eu vou chorar. Ficou muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, é por isso que eu falo que não dá pra gravar vídeo de rotina. Porque essa é a minha rotina. Essa é a minha rotina. Agora são 18h22. Já está escuro lá fora. E eu tô aqui ainda. Tô aqui ainda. E não sei a hora que eu vou sair. Porque eu tenho tanta coisa pra fazer. Tô aqui ainda. Vamos, vamos. A alegria deles. Mal sabe que eles estão indo pro banho, ó. Mal sabe eles. Achando que é só um passeio comum. Mais um passeiozinho no calorzinho do sol. Na verdade, eles estão indo pro banho. Acabei de deixar os cachorros lá no pet shop. Tô aqui voltando pra casa agora. E, gente, eles me fazem passar muita vergonha. Meu Deus do céu. Eu levo eles. Levei eles e deixei eles andar um pouco, né? Pra eles fazerem todo o xixi. Que tinha pra fazer na rua. Chegando lá, enquanto eu tô fazendo o check-inzinho deles lá no pet shop. Eles fizeram cocô no meio do pet shop. Os dois. Zequinha fez xixi, um monte de lugar. Tinha cocô, tinha xixi. Tinha um monte de coisa, gente. Eles me fazem passar muita vergonha. Agora eu tô aqui voltando pra casa. Hoje já é quinta-feira. Outro dia. E eu tive uma consulta agora de manhã. E demorou mais do que eu esperava. E cheguei e já corri pra levar os cachorros porque tava atrasado. Eles estavam marcados pra nove e meia. E eu levei eles agora, dez e meia. Mas é isso, gente. Mais um dia. Já acordei, já fiz bastante coisa hoje. Chegava, vou tomar um cafezinho, que eu tô com fome. E depois vamos continuar o dia. Gente, voltei. Agora são oito e quarenta e pouquinhos da noite. E eu trabalhei. E depois eu ainda estudei um pouquinho, por uma hora. E eu vou estudar mais porque eu tenho prova amanhã. E eu tô bem atrasada nessa matéria. Não sei o que eu vou ter na minha vida. Porque eu tô muito longe de acabar o que eu preciso estudar. E eu sei que nem vai dar tempo de eu estudar tudo o que eu preciso. Mas, pelo menos, a prova é online. Então, dá tempo de eu... Peraí. Dá tempo de eu dar um jeito de consultar a apostila, já que é online. Mas eu ainda preciso responder algumas questões e tal. E pra isso, eu preciso estudar. Então, eu queria aproveitar porque a minha pele, eu tô achando ela bem... Tá vendo? Ela tá, sei lá. Ela tá muito legal. Ultimamente, eu tô achando ela... Preciso dar uma renovada. Tô aqui. Procurando, eu quero fazer uma... Ah, e uma esfoliação. Eu quero fazer uma esfoliação e eu vou fazer isso. Eu vou hidratar o meu cabelo e vou fazer uma esfoliação e também uma skincare com a máscara enquanto eu estudo. Porque aí, enquanto eu tô lá, lendo a apostila e vendo as videoaulas, eu vou fazendo o que precisa ser feito, não é mesmo? E aí, pro rosto, eu vou usar primeiro... Nossa, tá bem sujinho. Essa esfoliação aqui da Hope Rose, eu gosto bastante dela. E quando eu vou fazer a esfoliação, não sei se esse é o jeito certo de fazer, tá, gente? Mas é assim que eu faço. Eu passo o rosto e deixo agindo um pouquinho. Porque essa daqui é de argila. É argila branca, chás verdes e algas marinhas, mais semente de damasco. Mas eu não sei se tá focando, meninas. E eu vou passar ele. Então eu passo e deixo um pouquinho no rosto pra ele dar uma secadinha. E aí, quando ele já deu uma secada, depois eu venho e passo a água pra molhar novamente e ficar bem levinho, né? Molhadinho. E aí sim, eu venho esfoliando ele. Na verdade, eu nem sei se é assim que passa, sabia? Porque aplica o esfoliante a área desejada e evitando a região dos olhos. Ah, ele já é assim. Esse já pede pra você passar e já esfoliar. Mas eu gosto de deixar agir e eu vou deixar agir porque é assim que eu sempre fiz. E eu vou continuar fazendo. E no cabelo, eu vou passar... Eu tenho esse óleo de coco aqui, ó, que eu comprei no mercado mesmo. E ele endureceu, porque quando tá frio eles endurecem, mas eles ainda estão bons. Então, esse óleo de coco normal, esse daqui eu comprei no mercado. E eu gosto de passar, eu sinto que o meu cabelo fica mais maleável, sabe? Porque eu tô sentindo ele meio sem vida. Eu pintei ele esses dias e ele ainda não se recuperou. E depois que eu tirar o esfoliante, eu venho com essa máscara facial aqui, Everyday. Essa daqui eu comprei, eu nunca usei essa marca. É de aloe vera, auxilia na proteção e hidratação da pele. Eu comprei, acho que foi na farmácia, alguma coisa assim. E eu nunca usei essa marca Everyday e vou usar. Não, Everyday eu acho que é o tipo da máscara. Será que eu acho que é K-Beauty a marca? Mas é isso, gente. Eu vou fazer isso, porque aí eu consigo fazer enquanto eu estudo. Então, eu já mato dois coelhos numa cadeirada só. Eu vou fazer isso, gente. Gente, eu fiquei mais do que eu devia. Tá bem seco já, tá bem enrugado. Eu nem consigo falar direito, mas é porque eu fiquei concentrada lá e acabei esquecendo. Mas não tem problema, porque aí agora é só eu molhar com a água, que aí ele já solta de novo. E aí eu já saio espalhando, sabe? Eu acho que eu vou usar... Deixa eu ver se tem aqui. Eu tenho essas esponjinhas. Deixa eu apoiar vocês aqui. Eu tenho essas esponjinhas assim, aquele esponjinho de pobre, sabe? E aí aqui eles têm tipo um... Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Umas bolinhas assim, ó. E aí eu consigo espalhar. E é muito gostoso passar isso no rosto. E eu acho que eu vou espalhar assim. Fala pra limpar, seque o rosto. Acho que tá bem seco já. Coloquei a máscara com delicadeza. Deixei agir por 15 minutos. E depois massageie com os dedos para finalizar. Ó, é uma máscara aquelas assim que não tem nem segredo, sabe? Cheiro de... Não é erva doce. É uma ivera mesmo. Cheiro de babosa, sabe? Coisa de babosa. Ai, minha bateria tá acabando. Cheiro de babosa mesmo. Vamos ver. É uma máscara só essa. Não deu coceira no nariz. Eu cheirei o negócio. Vamos ver aqui, tentar abrir. Eu acho muito engraçado essas... Essas máscaras que tem o formato do rosto. Pera aí. Ai, tô gelada. Ai, muito gelada. Muito gelada, muito, 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 muito gelada. Toda vez que eu coloco essas máscaras assim, Eu lembro daquele filme com o... Esqueci o nome dele agora. O cara que fazia o Antônio Bandeiras. A pele que habita. Entendedores entenderão. Porque fica igualzinho. Ai, gente, tá muito gelada. Hoje tá frio. Mas tem um cheirinho bem bom. O que que é? Esse daqui tem... Ai, tá errado aqui, ó. Pera aí que eu tenho que trazer aqui pra fora. Desce. Porque tem que pegar. O nariz é o mais crítico. Então tem que pegar bem no nariz. Coisa linda, gente. Coisa linda, coisa sermosa. Ai, tá entrado na minha boca. Vou deixar aqui por 15 minutinhos. Ai, tá entrado tudo na minha boca. Vou deixar aqui por 15 minutinhos. E ai, depois eu tiro. E vou falar pra vocês o que eu achei. É que minha pele já tava muito boa. Por causa do... Sualhante. Mas... Quanto mais eu mejo, mais eu como. Então é isso, gente. Não consigo falar muito. Depois eu volto pra dar o meu feedback pra vocês. Bom dia, gente. Mais um dia. Ontem, a última vez que vocês me viram, eu ainda tava com uns creminhos no cabelo. Hoje é sexta-feira, agora de manhã. Agora são 10 horas da manhã. E... Rafael, dá um oizinho. Oi. Animação. E... A gente tá indo agora pra uma reunião com um cliente. E... Ai, eu nem mostrei minha manhã, mas... Estamos aqui esperando um amigo meu. E hoje tá o dia tão pouquinho movimentado. Eu ainda quero ir no mercado. Comprar umas coisinhas. Hoje tem célula da igreja. Hoje eu tenho prova. Hoje eu tenho mais algumas coisas pra fazer. Então, o dia vai ser bem movimentado. Vou tentar mostrar um pouco pra vocês. Mas vocês sabem que eu acabo esquecendo. E... Gente, falando sobre o meu cabelo. Olha a diferença, gente. Ontem eu dormi com o olho de coco no cabelo. E dá muita diferença. E ainda hoje de manhã eu dei uma hidratadinha. Vou mostrar. Vou ver se eu lembro depois de mostrar pra vocês. Não sei se eu coloco aqui na tela. Depois, chegando em casa, se eu lembrar. Eu mostro pra vocês o produto que é. Mas é um da... Aquele da Eudora. Se age, eu acho o nome. E... Ele é muito bom. O cabelo fica muito macio, gente. E foi lá a minha pele. Que tá maravilhosa depois da esfoliação. E eu gostei até daquele negocinho. Eu vou comprar mais. Porque ele foi super em conta. E eu vou até comprar mais depois. Mas é isso, gente. Sexta-feira. 10 horas da manhã. Vamos encontrar um cliente. E depois seguir o dia. E eu tô com fome. Porque eu não comi nada. Mas eu vou mostrar um pouquinho do dia pra vocês. E aí 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 Gente, é isso. Seguimos aqui com muito frio ainda. Tô até encapuzada aqui. Mas Vou encerrar esse vlogzinho por aqui. Porque daqui a pouco amanhã já é dia de começar a gravar um novo vlog da semana. E eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo. E até o próximo vlog. Tchau.